Bom dia pessoal, tô aqui na horta, vou aumentar esse canteirinho aqui, já dei uma fofiada na terra, aí eu vou ali pegar a terra preta e jogar aqui, olha só como tá o alface, esses pés aqui ainda estão pequenos, aqui é beterraba, aqui tem uma abóbora, tá pequena ainda, o pé tá bem aqui, mais alface, aqui também é tomate, mais alface, coentro, tá bem grande, aqui é salsinha, já comi bastante salsinha daqui, pimentão, vai dar florzinha já, aqui é outro tomate, também acho que vai dar flor já, aqui é o pé de louro, aquele que põe no feijão, e aqui, olha, repolho, eles estão pequenos ainda, aqui eu tenho abóbora, mas eu vou colher ela, porque acho que ela vai estragar, olha só, ela tá firminha, mas ela já tá estragando aqui, olha, aqui tem mais uma, deixa eu ver onde ela tá, aqui, olha, tá estragando também, agora eu vou mostrar pra vocês o meu alface, o alface, bem grande, já tá na hora de colher, olha, olha esse aqui como tá grande, olha o tamanho dessas folhas, aqui tem coentro também no meio, olha esse aqui, tá enorme, tá lindo, olha só o tamanho dessa folha, ali tem dois pequenininhos, mas olha só, eu acho que eu vou colher uns dois ou três pés daqui, aqui é couve, cresce muito rápido, tá grande também, olha o tamanho da folha, olha essa aqui, olha essa aqui, são três, são quatro pés, aqui tem alface também, mas eles estão bem pequenininhos, aqui é feijão, já tá com vagem, e também tem um pé de tomate aqui, vai dar florzinha também, vou até colocar uma madeira aqui, pra amarrar ele, aqui é mais um tomate, um feijão, tá cheio de vagem também, mas ele tá sequinho, porque quando vai secar a vagem, aí seca primeiro as folhas, e é isso, vou dar uma mexida aqui, aí depois eu mostro pra vocês, esse feijão aqui tem vagem bastante aqui ó, olha só gente, quanta vagem aqui, uma benção, já coloquei terra nesse ponteiro aqui, dei uma alturinha nele, mas eu não plantei nada ainda, não vou ver ainda o que eu planto aqui, eu tinha plantado antes que abo, mas não brotou, e caiu cimento aqui, aí eu vim agora, tirei todo o cimento, e coloquei terra nova, aqui, desse lado aqui ó, eu fofiei a terra, coloquei mais terra adubada, coloquei casta de legões, e esse aqui ali assim, é tudo improvisado gente, e eu plantei aqui ó, essa semente que, aqui tá escrito que é, pimenta chapéu de bispo, cambuci, eu conheço como cambuci, e essa pimenta aqui ó, ela é uma pimenta parecida com um gosto de pimentão, ela não amarga, aí vamos esperar brotar né, vamos ver pelo menos uma semana, vamos ver quantos dias ela leva pra brotar, eu molhei bastante, tá bem molhada, e aqui, continua os alfaces, eu coloquei um pouquinho mais de terra, aqui eu coloquei mais terra também na beterraba, aqui nesse lugar aqui, tinha muito alface junto, aí eu tirei alguns, e ficou assim, tirei esses aqui ó, esses aqui, que tava ali naquele, tava muito misturado, aí eu tirei, já tá até murchando, porque tá muito sol aqui hoje, eu vou colocar aqui, pra eu levar pra cima, vou tirar também essa abóbora, porque senão ela vai estragar, agora eu vou colher alface, esses aqui, que estão muito bonitos, vou pegar esse aqui, que tá bem grande, que lindo, vou pegar também esse aqui, e aí vai sobrando espaço, pra plantar mais, deixa eu ver, vou pegar esse aqui também, tá muito sol aqui gente, eu não tô nem vendo a gravação, acho que dá pra ver, esse aqui também, aí vai ficando espaço ali, porque se tiver muito pé junto, um abafa o outro, aí eles não crescem, assim ó, tem um pouquinho mais de espaço entre eles, aqui também tá junto, mas eles não estão tão grandes, acho que eu vou pegar esse aqui, acho que eu vou pegar esse aqui, ai esse tá grande assim, nossa que lindo, que orgulho gente, de tá colhendo, e aí vai ficar esses aí, deixar eles mais uns dias, pra eles, crescerem, crescerem mais né, porque eles não estão tão pequenos não, já dá uma boa de uma salada, vou colher um pouco de salsinha também, já colhi a semana passada, mas já tem muito aqui, quanto mais colhe, mais ela cresce, olha só que linda, tô colocando aqui do ladinho, olha só que tamanhão que tá essas aqui, gente, quando eu mudei aqui pra essa casa, aqui era por um mato, aí eu olhei esse que talzinho aqui, gente, vazio, cheio de mato, tinha uns pés de abóbora já, uns três pés de abóbora, aí eu olhei esse pedaço de terra aqui, aí eu falei assim, eu vou fazer uma horta, vou pedir pra dona, deixar eu fazer uma horta nesse pedacinho aqui, que só tem mato mesmo, aí fui pedir pra ela, deixar eu fazer a horta, na hora ela falou, com certeza, ela me chama de Maria, ela falou assim, com certeza aí, Maria, pode fazer, aí tem o quê, uns quatro meses que eu fiz essa horta, aí a terra aqui é dura, gente, sabe, não é terra boa não, por isso que eu pego a terra ali do mato, debaixo das árvores, porque a terra aqui é dura, é assim ó, é uma terra dura e vermelha, aí eu vim, fofei a terra, e fui ali, peguei debaixo das árvores, peguei terra dali, ela não é terra preta, mas é, tem restos de folha, sabe, então ela é uma terra adubada, aí eu vim, e comecei a juntar, é, folha de, de legumes, de verdura, aí é isso que eu, eu adubo a horta, eu vou juntando, e vou colocando terra por cima, para não ficar cheirando mal, tudo dentro de um balde, aí depois eu venho e coloco aqui na terra, aí ó, é o adubo que eu uso, tudo orgânico, nossa, estou tirando bastante gente, mas olha, nem parece que tirou, tem muita, aí o que eu faço, eu pego a salsinha, depois que eu higienizo ela, eu pico, coloco no saquinho, e põe na geladeira, aí a hora que eu preciso, eu vou lá, e pego, entendeu, o que eu faço, esse aqui eu vou fazer um montinho, e vou, dar um pouco para minha vizinha, a dona do terreno, olha, hoje é quarta-feira, quando for, lá para sábado, esse aqui já está cheio de novo, por isso que eu estou tirando bastante, quanto mais tira, mais cresce, olha só gente, como que eu deixei, tirei bastante mesmo, de propósito, para, ela crescer mais forte, aí assim ela, não fica tão avafada, e pega um solzinho, ó, tirei bastante mesmo, e olha só, vou mostrar para vocês, o tanto que eu tirei, olha aqui, bastante mesmo, vou colocar aqui, junto com a alface, eu não trouxe vasilha nenhuma, mas olha só, tá sol aqui, gente, eu trouxe aqui para cima, para mostrar melhor para vocês, olha, porque lá estava muito sol, vamos dar para ver, quanta salsinha, que eu colhi hoje, gente, é muita, é muita, olha que lindo, bem fresquinho, saudável, orgânico, olha, e olha o alface, esses aqui, são aqueles pés grande, que estava lá no canto, aquele canto ali, gente, onde estava plantado esse alface, que bonito, ninguém dava nada por ele, nem eu, ali assim, era o pedaço de terra mais duro que tinha, e estava cheio de cascalho, aí eu fui, tirei o cascalho, meu filho fofiou a terra, aí ele foi lá debaixo dos pés de árvore, pegou aquela terra cheia de folhinha, de adubo, de resto de folha, aí ele espalhou lá para mim, naquele cantinho lá, e aí depois eu fui, e coloquei adubo de resto de legumes, de fruta, e aí plantei, as mudinhas já grandinhas, né, mais ou menos assim, as mudinhas que estavam, aí gente, rapidinho, acho que tem um mês, mais ou menos deve ter uns dois meses, que eu plantei lá, mas olha que coisa mais linda, e esses aqui, são os pés, são os pés menores, que eu só tirei ele, porque eles estavam muito junto, então um estava bastando o outro, aí está até com a terra ainda, esse aqui também é pequeno, ó, esse tanto aqui ó, juntando tudo ó, já dá uma boa de uma salada, aí eles estavam muito junto, abafando, um abafando o outro, aí eu tirei eles, agora esses aqui já estavam grande mesmo, olha o tamanho do pé, ainda vou tirar essas folhas secas, vou cortar aqui, vou higienizar, ó, um pé grande, olha, esse aqui também ó, olha esse que lindo, dois, opa, não estava nem mostrando, dois né, ó, olha que coisa mais linda, e mais esse aqui ó, esse aqui é um pouquinho menor, e caindo folha, quatro pés, quatro pés de alface grande, e esse tantinho aqui de alface pequeno, e tudo isso de salsinha, uma benção né gente, tô orgulhosa de mim, graças a Deus, tô orgulhosa de, de ir lá plantar e colher, ai que tá cheio de terra na pia, vou limpar tudo isso aqui agora, aí a noite vou fazer uma saladinha, né, vou higienizar isso aqui também, vou picar, vou colocar lá na geladeira, eu já tenho um pouco lá na geladeira, que eu sempre coloco, gente esse barulho aí é de obra tá, relevem, e é isso gente, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo curtinho né, mas é pra vocês verem como que tá a minha horta, e essa aqui foi a minha primeira colheita de alface, a de salsinha eu já tinha colhido antes, só que hoje eu colhi bem mais, mas a de alface é a minha primeira colheita, ainda ficou alface grande lá, vou deixar eles crescerem um pouquinho mais, vou continuar adubando, e vamos ver quando vai brotar minhas pimentas, quando brotar eu mostro pra vocês também o videozinho tá, o meu canal é um canal simples, é de faxina, de organização, é do meu dia a dia, da minha vida, e como eu tenho hortinha, então eu mostrei pra vocês hoje como está, tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou se inscreva, dá um joinha, compartilha pra me ajudar, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.